Pessoal, vocês preferem jogo de cozinha neutro ou colorido? Porque hoje eu estou aqui para mostrar esses modelos que eu fiz para vocês. Tem modelo veneza, tem florido aqui que vocês vão gostar. Quando eu mostrar o jogo, vocês deixam o like que é muito importante no meu vídeo. Já se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E ativa o sininho que vai ver bastante novidades por aí. Roda a vinheta! O primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é bem colorido. Aqui tem um tipo de chuvinho meio claro aqui. E esse aqui é mesclado de verde. Olha que lindo! Aqui lembra bastante aquele modelo veneza que eu fiz. Mas esse aqui não tem aquela parte aqui, deixei aqui do lado. Aqui é mais de sempre um pouco. Eu vou mostrar para vocês como esse jogo fica bonito na minha cozinha. Pessoal, como fica bonito. Esse aqui não é para minha pia não. Esse aqui é encomenda. Para minha pia tem que ser grandão, né? Olha como fica lindo em frente ao fogão e em frente da pia. Olha como ficou bonito. Esse tapete fica bom no chão bem escuro, né? Mas aqui ficou bom, reaçou bem. Olha como fica lindo, tá vendo? Eu até gosto de pisar aí. Olha esse jogo aqui, é veneza. Olha que lindo que é esse modelo. As cores que eu fiz, esse tapete é o verde e o marrom mesclado. E esse aqui é o cru. Mas só que é de outra marca, eu não lembro mais agora. É de outra marca, então ele parece que está bege, mas não é. É o cru mesmo. Olha que lindo ficou, né? Esse aqui ficou parecendo o bege, né? Mas ficou bom, né? A cor combinou tudo certinho. Aqui eu fiz marrom mesclado, ó. Aqui nessa beirada aqui. Ficou bom, né? Para combinar do meio aqui, ó. Esse bico aqui, é aquele lugar que você põe, ele fica bonito. Eu adoro fazer esse bico. Eu gosto muito de fazer esse bico aqui. Olha que lindo que fica. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica na minha cozinha. Ó pessoal, esse jogo não é para minha cozinha. Mas eu estou pondo para vocês verem como fica lindo, olha. Para minha cozinha tem que ser quatro quadros. Olha que lindo. Porque a minha pia é bem grande, né? Então tem que ser quatro. Falta fazer mais uma peça desse jogo. Eu vou fazer ela maior. Aí fica certo para a pia, né? Bem grandão. Esse aqui na frente da geladeira. O pente que eu vou mostrar agora, eu fiz com o resto de barbante. A flor aqui, ela não destacou tanto. É que eu já tinha pronto esses dois quadrinhos. Eu falei, eu vou emendar e vou terminar. E fazer um tapetinho, um tapetinho. Aí eu peguei, aproveitei o resto de barbante e fiz. Essa flor aqui, ela é muito linda. Mas só que eu errei, eu pôs, eu fui fazer, eu copiei aqui, eu pôs da mesma cor aqui. Está errado, aqui devia ser claro. Aqui embaixo, uma cor só. Aí ia combinar, ia ficar muito bonito. E essa flor, ela é linda essa flor. Então, ao dia que eu vou fazer outra, vocês vão ver que lindo que vai ficar. Olha pessoal, como ele fica bonito na porta, olha. Fica lindo, né? Mas é para a porta, colocar nas portas. Porque é pequeno, né? Bom, qual jogo vocês usaria na vossa cozinha ali? Que vocês gostou mais? Comenta aí que eu quero saber. Manda esse vídeo para tuas amigas que elas vão gostar dos modelos. Deixe seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!